Olá, jovens! Seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos fazer o Haru News, aquele quadro de notícias que mantém você informado e fala várias notícias sobre animes, mangás, light novels, tudo o que envolve o mundo otaku. Então, vamos falar da grande notícia que foi o motivo de eu fazer esse vídeo, esse Haru News. Eu vou falar até três notícias, mas a mais importante é essa que eu vou falar agora e que, por sinal, deve ter sido o título do vídeo que eu devo ter colocado, pois é sobre Sword Art Online, foi divulgado o nome das músicas da abertura e encerramento do arco Alicization e foi divulgado também quem vai cantar Eu Não Podia Estar Mais Feliz porque é a melhor cantora possível para Sword Art Online. É uma cantora que já participa de Sword Art Online, do projeto, seja o filme. Ela cantou Cat the Moment, ela cantou a música de abertura, a música tema do jogo de Sword Art Online. Ela cantou várias aberturas de Sword Art Online, então ela está a cargo de Sword Art Online no sentido de aberturas. E a outra cantora também está a cargo porque já cantou várias encerramentas de Sao. Inclusive, cantou a abertura Ryusei de Sword Art Online Gungail Online. Mas, então, eu vou falar o nome delas. Estamos falando da Lisa e da Air Aoi, as cantoras que vão ficar a cargo da abertura e encerramento do arco Alicization. E não podia ser cantora melhor. Como eu já falei, a Lisa já está, desde o começo, com o Sword Art Online. Ela sempre está cantando as músicas temas. Então, não tem um... Tipo, é a melhor cantora, é a melhor opção, podemos dizer. É a melhor cantora possível, é a minha cantora favorita. Então, eu estou alegre e sei que o arco Alicization é bom. Então, a música tema da abertura vai ficar ótimo com ela. O nome da música se chama Adamas. Já a de encerramento se chama Iris. E a Air Aoi também é uma cantora boa. Já está a cargo de Sao em algumas temporadas. Então, está ótima. Tanto música de abertura e encerramento, Sao está em boas mãos. E falando do arco Alicization, mais um pouco. Esse é um ótimo arco. Vocês já sabem, porque tem vídeo exclusivo falando desse arco pela novel que eu li. Eu falei para vocês o que tem. Está no canal. Eu também já falei sobre o trailer que foi lançado. Então, eu estou mantendo vocês informados sobre Sword Art Online. E uma outra questão legal de falar é que setembro, dia 15, se eu não me engano, vai ter algumas regiões do mundo. Japão, óbvio. Algumas regiões da Ásia. Eu não sei se Coreia e China vão ter, mas eu sei que Estados Unidos vai ter. Eu sei também que algumas regiões da Europa vão ter a pré-estreia. Ou melhor, vão lançar uma hora de exibição do primeiro episódio de Sao. Vai estar lá a abertura e encerramento. Vai estar o episódio perfeitinho em setembro. Mas só são algumas regiões do mundo que vão ter. Vamos torcer para que o episódio caia na internet e dê para ver. Mas eu acho bem difícil. Mas se não der para ver em setembro dessa pré-estreia, saiba que outubro está chegando. E daí a gente vê. Então, comenta aí sua expectativa para a Sao. Porque eu estou alegre. Eu estou entusiasmado. É o melhor anime para mim da temporada de inverno de outubro que vai ter. É Sword Art Online. Mas vamos para outra notícia agora. Agora vamos falar de One Punch Man. Sério, o que falar desse anime? É um anime que conquistou muitas pessoas. Pode ter também não conquistado muitas. Mas é um anime famoso. Todo mundo conhece. E, infelizmente, a staff mudou completamente. Estúdio, produtora. Quer dizer, produtora eu não sei. Mas estúdio eu sei que mudou. A Madhouse saiu. Que fez um ótimo trabalho na primeira temporada. E daí veio um outro estúdio. Que eu não leio. Eu não sei se não é a JC Staff. Se eu tiver errado, eu vou colocar na tela o nome do estúdio. Porque daí eu falei errado o estúdio. Então, desculpe. Mas, para todo caso, mudou o estúdio nessa segunda temporada. Muitas pessoas ficaram muito tristes e bravas. Porque deu uma queda de qualidade. E daí o que aconteceu? Resultou que o One Punch Man não vai lançar esse ano. Era para lançar junto com Sword Art Online. Goblin Slayer. E muitos animes na temporada de... Fuyu. Inverno. E o que acontece é que não vai estrear nesse ano. Mas, daí, ano que vem vai estrear. Na temporada de abril. Já foi anunciado. Havia boates de 2020. Mas, eram mentiras. Não eram, digamos, informações oficiais. E daí, a conta oficial de One Punch Man, junto com a produtora, anunciou. 2019, temporada de abril. Já lançou um trailer. Eu não olhei direito o trailer. Então, eu não sei dizer se a qualidade está boa. Muitas pessoas reclamaram. Mas, vamos esperar o anime lançar para daí dizer. Porque eles não quiseram lançar esse ano para dar um tempo de fazer uma qualidade boa. Talvez no nível da Mary House. A gente sabe que é difícil. Mas, para tentar ficar um pouquinho abaixo da média. Mas, para que fique bom. E os fãs não reclamem. Então, vamos esperar para ver. Quero que você me diga nos comentários. Quais as suas esperanças e expectativas para One Punch Man 2. Mas, eram essas as notícias do Haru News. Ou melhor, ainda tem mais uma notícia. Vamos falar de Bungo Stray Dogs. Eu estava pensando se eu ia falar. Mas, Bungo Stray Dogs, eu já falei, está licenciado pela Panini. Mas, uma coisa que eu não tinha falado. É que, fique feliz. Porque, Bungo Stray Dogs foi anunciado na terceira temporada. Eles não falaram ainda quando vai ser. Quantos episódios vai ser. Mas, está confirmada a terceira temporada. É esperar. Pode ser ano que vem. Vamos ficar atentos. E, como eu já falei em um vídeo passado. Está licenciado pela Panini. Então, expectativas altas para comprar um mangá em território brasileiro. Então, era isso que eu tinha para falar de Bungo Stray Dogs. A grande notícia era sobre Sword Art Online nesse vídeo. O One Punch Man. Que já estava, digamos, bem famoso. Esses boates que foram desmentidos em 2019. Mas, quero que você me diga aí nos comentários. Qual a sua opinião sobre esses animes. Qual você está mais esperando. Sua expectativa está alta por Arco Alice's Ancient. Então, você pode também se inscrever no canal se você é novo. Você pode compartilhar o vídeo. Dá like se você gostar. Comenta aí qualquer coisa, se você quiser, sobre esses temas que eu falei. O que você está achando. Se você está esperando por algum que lance logo. Se você quer ano que vem logo para ver o One Punch Man. Mas, obrigado por ter visto esse vídeo. E a gente se vê no próximo 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 vídeo. E aí